Foi criada na Bélgica uma força-tarefa internacional para combater a violência sexual e a pornografia infantil na internet. O Brasil é o único país sul-americano a fazer parte deste grupo, que também conta com outras nações como os Estados Unidos. Os órgãos de segurança desses países vão trabalhar em contato direto com a Interpol e empresas de tecnologia para localizar as redes que produzem e divulgam esse tipo de conteúdo virtual. É um mal que assola todo o planeta, mas certamente nós estamos no caminho certo. Nós podemos ver de perto que isoladamente a gente não vai conseguir avançar. Precisamos da sociedade civil, dos governos, das grandes empresas de tecnologia. O Brasil compondo uma grande força-tarefa junto com esse grupo seleto de países, União Africana, União Europeia. É uma força-tarefa que vai liderar a resposta global para o enfrentamento a toda forma de violência sexual contra as crianças e adolescentes no meio virtual, na internet.